Fala, galera! Voltamos e... Bom, vamos lá! A gente tem aqui agora a norma de eficácia limitada a ser tratada por nós, né? E aí eu vou te mostrar mais um exemplo. Vamos dar um pulinho aqui no nosso inciso 32. E aí a gente vai apresentando as várias informações... 32 está aqui, ó, na telinha pra vocês. 32. Olha que barato nós temos aqui. Nós encontramos o seguinte, ó. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então perceba que aqui, ó, nós temos mais uma vez o na forma da lei. Só que a interpretação, ela vai ser diferente, porque você encontra o seguinte, ó. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Primeiro ponto. O nosso constituinte garantiu a defesa do consumidor como um direito fundamental. Aqui nós temos a defesa do consumidor como um direito fundamental. Isso aqui já está tranquilo. Legal? Todavia, todavia, a gente verifica que a defesa do consumidor, as regras de defesa do consumidor, elas não foram estatuídas na Constituição. Elas não foram definidas no texto constitucional. Elas devem ser definidas numa lei. Acho que a conjugação do verbo até ajuda, né? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Vamos lá. Vamos matar aqui alguns valores. Presta atenção. Nós temos a Constituição nascendo em 1988. Então, em 1988, a gente ainda não tinha uma lei definindo as regras de defesa do consumidor. Aí, em 1988, nasce a Constituição exigindo essa lei, exigindo que o Estado promovesse na forma da lei a defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, conhecido o Código de Defesa do Consumidor, ele nasce em 1990, que é a Lei 8.078. Aquela lei, a Lei 8.078. Então, o legislador, ele obedeceu essa ordem constitucional, já que a Constituição exigiu que o Estado promovesse na forma da lei a defesa do consumidor, o legislador foi lá e criou a lei, obedecendo essa determinação constitucional. Nessa linha de raciocínio, a gente verifica que a norma constitucional, ela só trouxe a defesa do consumidor como direito, mas não falou mais nada sobre. Houve a exigência de uma complementação. O que isso nos reporta? Temos a defesa do consumidor, deixa eu colocar aqui, defesa. do consumidor, inciso 32 da nossa Constituição, como um direito fundamental. Está lá na norma. Só que essa norma constitucional, ela precisa de um complemento. E esse complemento decorre do nascimento de uma lei. Tudo bem? Sem essa lei, eu ainda não tenho mais regras de defesa do consumidor. eu não tenho nada. Eu só tenho um direito apresentado, mas sim suas regras. Não sei como exercer a defesa do consumidor. Para que esse exercício se mostre, a gente tem necessidade da lei. Então, a lei aparece aqui para tornar exercitável a defesa do consumidor. sem a lei, eu não tenho nada. Eu só tenho um direito previsto, mas sem aplicabilidade. A lei, agora, ela não nasce para restringir o direito. Ela não nasce para diminuir o direito. Ela nasce para concretizar o direito. Há exigência da criação da lei. Você percebeu a diferença? Então, aqui, você já não mais fala de norma de eficácia plena, você já não mais fala de norma de eficácia contida, mas você traz a chamada norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, nesse instante, ela aparece justamente para garantir que um direito seja efetivamente exercitável pelo complemento legal. Então, peraí, vamos lá. A norma nitidamente não é completa. A norma constitucional nitidamente não é completa. Então, eu boto essa norma tem o sentido, mais uma vez, não integral. Estamos juntos? Não integral. Só que, nesse caso, a aplicabilidade não é imediata. A aplicabilidade se mostra imediata, dependente de complementação, dependente de complementação legal. Eu só vou ter efetividade na norma a partir do momento que surgir a complementação. E é essa complementação que vai fazer com que o exercício, com que a proteção, que aquele direito seja genuinamente exercido por mim e por você. Para alguns doutrinadores, lembra, Maria Helena Diniz, ela traz outros nomes e ela diz que essa norma é uma norma de eficácia relativa, de novo, traz como relativa, mas diz ser dependente, dependente de complementação. dependente de complementação. dependente E os nomes dados por Maria Helena Diniz, eu acho nomes muito interessantes. como ela reporta esse tipo de norma é relativa? Sim, porque você vai ter necessidade de um complemento. E essa relativização ela surge justamente para uma complementação daquilo que fora iniciado pelo constituinte. Tudo bem? Tranquilo? Arthur, legal. Estou anotando, já dei aqui o pause, já anotei. Você tem mais exemplos? Temos, e é importante te trazer exemplos. E aí a gente vai conhecendo o texto constitucional. Olha aqui o que a gente encontra nesse nosso primeiro primeiro inciso desse slide. Primeiro inciso desse slide. Nós temos aqui a abertura da liberdade de credo religioso. A abertura da liberdade de credo religioso. Aqui nós temos o seguinte, olha aqui, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então a gente verifica que é garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui então eu tenho a necessidade da lei para proteger os locais de culto. A necessidade da lei para proteger as liturgias. Há uma exigência da criação de lei. Aqui a gente não está verificando uma lei para diminuir a proteção. A gente não está verificando nascer lei para restringir a proteção. Não, não. A gente está verificando a necessidade da lei para proteger. para proteger a norma de eficácia limitada. Assim como no inciso 6, 7, olha aqui, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse inciso é legal porque quando a gente fala de prestação de assistência religiosa, por exemplo, nas entidades civis, a gente verifica religiosos que vão a hospitais, por exemplo, para levar a assistência religiosa, em entidades militares nós encontramos tanto nas forças armadas quanto nas forças auxiliares, polícias militares, bombeiros militares, a figura do capelão, que já é um militar, que já cumpre o oficialato, que está lá justamente para prestar assistência religiosa. Só que, Arthur, todas as religiões podem levar assistência religiosa, por exemplo, nas entidades militares, qualquer religião o indivíduo pode se tornar capelão, não, aí você tem a necessidade de lei regularmente isso, hoje, salvo engano, você tem algumas ramificações religiosas como protestantismo, como catolicismo, salvo engano, o espiritismo, líderes espíritas também, pastores, padres, líderes espíritas, mas você não tem para todas as religiões, você não tem para todas as religiões, então, essa prestação de assistência religiosa e entidades militares precisa ser regulamentada em lei e quando o regulamento é em lei nós teremos a oportunidade para essa prestação de assistência religiosa seja garantida e aí a gente chega a um ponto você está percebendo que o exercício do seu direito nesse contexto ele depende de uma complementação legal e aí muitas vezes em sala de aula quando o aluno está viajando comigo imbuindo imbuído comigo nessa interpretação ele pensa assim cara, mas isso é muito confuso porque perceba aí eu tenho um direito o constituinte me deu o direito está lá escrito na constituição só que em alguns casos para eu exercer esse direito que o constituinte me deu eu tenho que guardar a regulamentação esse direito precisa ser regulamentado a minha preocupação é a seguinte e se o legislador não regulamentar? se o legislador não criar a lei que o constituinte exigiu nascer para que o direito seja efetivamente exercido por mim eu fico no prejuízo? é, num primeiro momento a gente pensa em prejuízo sem dúvida alguma num primeiro momento a gente verifica um prejuízo porque você tem um direito que você não pode ser seu porque o legislador não fez a parte dele e aí esse prejuízo deve ser entendido como uma violação ao direito o poder público está violando o teu direito não por uma ação mas por uma omissão e é por isso que quando a gente estuda direitos e deveres individuais coletivos esse nosso artigo 5º quando a gente chega lá no finalzinho do artigo 5º nós encontramos uma sequência de incisos que apresenta pra gente os chamados remédios constitucionais o constituinte sabia que no dia a dia no cotidiano esses nossos direitos poderiam sofrer restrições arbitrárias poderiam sofrer violações arbitrariedades ilegalidades e para essas legalidades para essas arbitrariedades ou até mesmo uma omissão que configura uma violação que é o caso aqui o constituinte nos deu remédios que são ações judiciais com regra geral e nós teremos a oportunidade de levar ao conhecimento do poder judiciário falar pro judiciário o judiciário o poder público violou o meu direito o judiciário é que o poder público atingiu o meu direito o poder público não fez aquilo que deveria fazer e isso me gera um prejuízo e o judiciário vai ser competente para resolver o problema os remédios constitucionais são instrumentos garantidores da boa fruição dos direitos fundamentais a gente quando estuda remédios o primeiro remédio que aparece na nossa cabeça o habeas corpus todo mundo conhece o habeas corpus o habeas corpus é o mais comentado na televisão o habeas corpus ele só protege a liberdade de locomoção então quando o poder público viola a liberdade de locomoção de alguém prende alguém que não deveria ser preso ou uma prisão que já se mostra injusta que já se mostra ilegal eu posso usar o habeas corpus levar essa ação judicial esse remédio constitucional o judiciário para que o judiciário resolva o problema pode claro que pode para isso que servem os remédios constitucionais para esse caso a tal da norma de eficácia limitada você vai verificar um remédio que nasceu só para isso que é o mandado de injunção aqui explica mais sim a gente vai falar do mandado de injunção mas nós falaremos do mandado de injunção no momento apropriado Olá meus amigos minhas amigas eu sou o professor lá aqui inicialmente eu peço licença para vocês eu peço desculpa pois eu interrompi os seus estudos mas o propósito desse vídeo no youtube ele é para divulgar o nosso trabalho para que o aluno se depare com os nossos professores com a nossa metodologia papo sério esse curso nosso aqui é super atualizado ele é ponto a ponto do edital esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação essa aula representa apenas 30% da aula 30% da aula se você quiser assistir o 70% restante quer ter o pdf dessa videoaula se você deseja ainda deseja ainda estudar pelo nosso personal coach que é a nossa metodologia investimento olha só super promoção não tem desculpa apenas uma parcela de 159 reais e 90 centavos vai ser o seu melhor investimento vai ser um excelente custo benefício aprendizagem que você vai ter e como disse aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça então espero vocês aqui na LAC valeu tchau 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 Obrigado.